Uma jovem de 18 anos, identificada como Aline Santos Souza, foi morta a facadas após voltar de uma festa com seu companheiro. O crime aconteceu na noite de domingo 17, no distrito de Recife, na zona rural de Jussara, no norte da Bahia. O companheiro é o principal suspeito do crime e foi preso em flagrante. De acordo com a polícia militar, o casal teve uma discussão durante a festa e outra ao retornar para casa, levando ao trágico incidente. O suspeito foi encontrado escondido em uma estrada vicinal, confessou o crime e está à disposição da justiça. Não foram divulgados detalhes sobre o sepultamento da vítima. Mães, vocês têm um papel crucial na construção de um mundo melhor. O feminicídio, uma realidade trágica e persistente, é uma chaga na sociedade que devemos combater juntos. Vocês podem fazer a diferença a educar seus filhos sobre o respeito e a igualdade de gênero. Lembrem-se que o respeito pelas mulheres começa em casa e se estende por toda a vida. Conversem com seus filhos sobre a importância de tratar todas as pessoas com dignidade e respeito, independentemente do gênero. Ensinem-lhes que a violência, em qualquer forma, é inaceitável e tem consequências devastadoras. Ao criar homens conscientes e respeitosos, vocês estão contribuindo para uma sociedade mais justa e segura para todos. Vamos juntos acabar com o ciclo de violência e construir um futuro onde o feminicídio seja apenas uma lembrança do passado. Sua influência pode salvar vidas e moldar o amanhã.